O Sérgio Moro é mocinho ou bandido? Eu não sou de dizer que ele é mocinho ou bandido. Porque ele foi aprovado nas urnas. É, ele ganhou a eleição e... Eu tive uma relação difícil com ele na presidência da Câmara, ele ministro da Justiça. Ele achava que mandava na presidência da Câmara e aí eu tive que deixar claro que ele era funcionário do Bolsonaro. Que aí tinha que resolver a vida dele lá com o Bolsonaro, não comigo, votar o projeto. Se o governo tem interesse num projeto, o presidente da República tem que me dizer, né? Eu sou presidente da Câmara. E o governo, o Bolsonaro nunca me disse que queria o projeto do Moro. Acabou me votando, ficou um bom projeto. Melhor que o dele. O dele era um projeto... Aliás, nas 10 medidas, se a gente aprova as 10 medidas, você sabe que a gente tinha dado validade a toda a vaza jato, né? As 10 medidas contra a corrupção diziam que prova ilícita de boa se revalia. Tudo que foi vazado da lava jato, que eles depois questionaram a legalidade, se aquele projeto deles é aprovado, era legal e eles tinham respondido por aquela... Mas a justiça considerou essas provas mesmo assim. Mas imagina com a lei deles mesmo. Então eles não tinham nem motivo nem de reclamar. Então eu não digo quem é a Manci... Eu acho o seguinte, eu acho que ele tinha um trabalho em Curitiba que pareceu no início correto, que havia muito problema no Brasil e acho que a operação política e a pressa para se chegar a resultados acabou atrapalhando, né? E acabou misturando vítimas com bandidos e acabou misturando tudo e acabou sendo um legado. Você acabou, na forma, tendo que julgar muita coisa improcedente, que poderia ser procedente se ele tivesse feito o rito, né? Todo o rito constitucional, o rito legal, de forma correta. Agora não entra nesse negócio se ele é bandido ou se ele é mocinho. O povo de Curitiba elegeu, o povo do Paraná elegeu, a população do Paraná elegeu. Mas o fato, Rodrigo, de ele ter aceitado fazer parte do governo Bolsonaro como ministro da Justiça... E o fato de ele ter realmente abandonado a magistratura e se candidatado não é uma confirmação de que a Lava Jato tinha um projeto político já estabelecido desde antes? Mas não é um direito dele também abrir mão da magistratura e os direitos todos que tem? E claro, porque eu me lembro do... Não, 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 é claro. O ministro Supremo disse, bom, já que você quer fazer política, abandone a carreira e vai. Mas eu acho, eu acho. Mas aí a política foi feita durante a Lava Jato. Mas aí a gente está pressupondo que havia um plano, eu não posso afirmar isso. Não, não, assim, ninguém pode afirmar nada, mas ele ter saído do judiciário, você não pode esquecer que o impeachment da Dilma... Eu votei a favor do impeachment, mas o impeachment da Dilma só saiu, estava morto, quando o Moro vazou de forma ilegal aqueles áudios da conversa do Lula com o Eduardo Paes, você lembra? Que envolvia... Aquilo ali... Precia-se. Naquele momento, o impeachment tinha morrido. A gente tinha se perdido as condições de se avançar no impeachment. Então ele deu as condições, né? Em 18 também, eu não lembro fatos, ele também ajudou muito a eleição do Bolsonaro. Aí depois ele vai para o governo. Quem está olhando ele de forma crítica passa a ter um argumento, né? E eles sempre disseram que não iam entrar na política, que não era um movimento político. E depois disputaram a eleição. Eu não estou... Eu acho legítimo. Agora eu acho... Eu acho que a casa daquela senadora que foi caçada de Mato Grosso é um exemplo de que todas essas funções que têm muito poder de interferir na vida de terceiros, né? E tomar decisões, às vezes, duvidosas, colocando... Assim... Assim... Botando na prisão pessoas para ganhar protagonismo, né? Acho que o caso daquela senadora é um caso emblemático. Ele diz o seguinte, todos esses cargos deveriam ter quarentena. Eu não estou dizendo que ele não deveria entrar. Eu acho que ele deveria entrar na ótima que eles estejam lá. A discussão da quarentena está viva. A discussão da quarentena é fundamental. Não pode também um delegado da polícia começar a fazer coisas espetaculares. Daqui ele sai, daqui a... Policial ou militar, então, você pode filiar no dia da convenção. Aí o cara vai para a eleição e com aquele prestígio todo do cargo, não do prestígio dele, ele disputa eleição e é barbado, é impossível perder. Então, eu acho que a quarentena, que é uma discussão que não acabou e que precisa ser retomada. Qual a quarentena que o senhor considera razoável para cargos assim? Qual é o tempo do distanciamento, digamos, necessário no seu ponto de vista? Eu acho que tem que olhar o que existe no mundo. Eu acho que tem que... Assim, não pode ser uma quarentena que viabilize a pessoa também. Sim, claro. E a pessoa também... Eu também admito que a pessoa renunciar a um cargo de juiz também é uma decisão difícil. Sim. Você também não pode dizer, daqui a oito anos, daqui a oito anos, ele não quer que ele dispute, não quer que ele renuncie. Não é isso? Sim. Né? Então, eu acho que uma coisa de... No processo eleitoral onde ele tomou decisões, ele não poderia. Então, se ele tomou decisões em 19, em 18, ele não poderia disputar a eleição de 20 ou 22 no máximo, né? Eu acho que no máximo uma eleição. Se você também botar duas eleições, é óbvio que você está dizendo, você não sai, não sai daí. Então, eu acho que tudo no Brasil, por exemplo, é que nem a lei que nós aprovamos, e que eu me orgulho muito de ter aprovado junto com o presidente Eunice, que era o presidente do Senado, a lei das estatais, como nós colocamos uma quarentena absurda para a dirigente partidária. Né? Aí, agora foi a Câmara aprovou 30 dias, aí 30 dias é pouco demais. Sim. Não é isso? Então, se tentar construir equilíbrio nas coisas, eu acho que naquele momento da lei das estatais... Da lei das estatais, o que você está fazendo? É, a gente estava tão fragilizado por tudo que aconteceu, que a gente achou melhor uma coisa radical. Mas olhando agora com calma, foi muito, foi muito pesado. Por que um dirigente do Banco Central é diretor do Banco Central, fica seis meses de quarentena e depois vai ser sócio de um banco? Por que ele pode? Por que um dirigente partidário, o governador Paulo Câmara, que agora assumiu lá o BNB, grande quadro, cara sério, foi um grande governador de Pernambuco, aí você vai dizer que só daqui a três anos ele pode ser presidente de um banco ou dirigente de um banco? Também é demais. Agora, 30 dias é pouco, acho que uma coisa intermediária entre três e seis meses, dependendo da posição, dependendo se você vai para uma posição onde aquelas informações que você tem, aí é uma questão de regular. Agora, eu acho que tudo que se faz com equilíbrio, tanto na quarentena, eu acho que fica melhor. Acho que muita gente pensava oito anos, eu acho que oito anos era mais para inviabilizar. Mas tinha outros que diziam que o grande feito do Paulo Guedes e do Bolsonaro foi ter tirado o Moro do judiciário. Tem entrevistas aí de pessoas importantes falando isso.